Música Todas as quartas-feiras elas se reúnem para conversar, tomar um bolso de marrão e tricotar. Roupas e confecções que são produzidas no encontro são encaminhadas para famílias carentes. Conheça o grupo As Andorinhas. União, animação, alegria de viver e prazer em ajudar. É assim que o grupo de cerca de 40 mulheres desenvolve um trabalho voluntário em prol de mães de baixa renda. Levamos sempre datas importantes, nós vamos até o hospital geral e deixamos para cada mamãe uma sacola com enxoval. Elas tricotam, fazem crochê e costuram. Tudo isso para auxiliar mães como a Lucídia, que recebeu do grupo um enxoval com roupinhas para o seu bebê. Ela afirma que foi um presente inesperado. Aí na hora eu fiquei meio assustada porque eu notei que ela é uma pessoa bem de vida, né? Eu pensei, eu não conhecia, né? A gente fica meio assustada, vocês, será que estão querendo adotar? Eu pensei na hora, não, eu não quero, né? Mas não era nada disso. Além do desejo de ajudar, o projeto também foi criado para tornar as tartes dessas senhoras mais felizes. A ideia surgiu justo porque éramos, assim, um grupo de senhoras que me convidavam para tomar um chimarrão. E o que eu observava, assim, muita falação de doença, muito falando mal de marido. Eu disse, gente, vamos ocupar as nossas tardes em coisas boas. É muito bom isso para a gente, para as pessoas que a gente, né, também ajuda. A coordenadora do grupo lembra que as portas estão abertas para as senhoras que queiram participar do projeto. E eu gostaria, assim, que todas as mulheres que ouvissem, né, que soubessem desses nossos encontros, que viessem até nós. Porque, infelizmente, a cada dia quando tu ouve televisão, quando tu lê o jornal, ainda sabe-se que tem pessoas aqui pelos cantos sofrendo, que precisam estar conosco num grupo, assim, onde se faz um trabalho, onde ela só ouve durante o dia falar coisas boas, só em alegria. Sai do teu canto, eu sempre digo, sai, vem aí fazer um trabalho para doar para as pessoas que precisam. Isso é tudo de bom para nós.